Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui o Areldo, continuando aqui o gameplay do The Last Fiance Part 2 Então aqui ó, com a Abby eu preciso chegar lá no Aquário, pra encontrar o Oi Bom, assim ela acha que vai encontrar ele lá, né? Então, dando continuidade aqui no gameplay Lembrando galera, que eu jogo aqui direto no PS4 sem cortes E eu tento o máximo possível não me perder e morrer o mínimo possível E é a primeira vez que eu tô jogando o jogo, então não dá pra conhecer tudo, né? Conforme você vai passando, jogando assim, você acaba sabendo mais sobre os inimigos A forma de enfrentar cada um deles E isso é melhorando também suas armas, né? Sua saúde, aí o jogo vai dando uma melhorada Em termos de combate Então aqui é a parte número 24 aqui que eu tô gravando Ó, tô ouvindo barulho de tiro, mano Deve ser os cicatrizes Mano, as cicatrizes aqui são apelões demais, véi Eles são apelões Eles te... Quando eles te veem, mano Eles ficam assoviando, véi E eles chamam os outros Pra cima de você Tem que entrar aqui, ó Ó, tem uma janela aqui Eles são muito apelões, mano Colecionário aqui, ó Interessante Mais um colecionário Tem um corpo aqui Sonha Você vai apodrecer aqui Aqui ainda é... A continuação de flashbacks com a Abby Passa ali, ó Porque a cena mesmo Do jogo atual Que terminou Foi quando a Ellie achou o Tommy E... A Abby, né Aí a Abby matou o Jesse E tava fazendo o Tommy de... Meio que refém, assim E tava apontando a arma pra... Pra Ellie E... A Gina Lá no teatro Ela estava dormindo, mano Então, sei lá, cara Se... O que vai acontecer Se a Gina vai acordar E vai matar a Abby Ou ela vai atacar a Abby E a Abby vai matar a Gina Ou a Gina vai matar... O Tommy Eu acho que a Ellie não morre, não Porque, pô Já mataram o Joel Matar a Ellie, assim, também Não... A jogadora principal aqui, mano Então ainda tem que terminar Esses flashbacks aqui Com a Abby Melhor seguir por aquela parede Enquanto que é uma mão A gente passar aqui, mano Aqui, será? Não, aquela não sobe, não Tem uns tiros ali na frente Certeza que é os cicatrizes É a seita religiosa Que tem aqui no jogo Dá uma olhada aqui Não tem nada não Subi aqui mesmo Mano, acho que vai ter Infectado aqui dentro Mais uma moeda aqui, ó Da Cota do Norte É a seita religiosa É a seita religiosa Olha só Que tchau Que tchau Muito previsível Que ia ter um inimigo aqui, velho Tchau Tchau Instalador Dá uma vasculhada aqui Sempre bom vasculhar Outra moeda aqui Achei que era moeda, né não A televisãozinha padrão aqui do jogo Tem todas as casas aí Você tava na promoção aí A população toda aqui De Jackson, de Seattle Tudo comprou ela Então mano, você tem que sempre Dar uma olhada Nos cômodos Das casas aí As casas abandonadas porque sempre vai ter alguma coisa importante Não deixar passar nada O caminho é por aqui E os tiros continuam lá na frente Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu achei que essa porta aqui dava pra abrir. Não é nem porta, né? É uma janela fechada aí. Tem que ter um mau jeito de passar pro outro lado aqui, velho. Ó, eu vim daqui já. Ou eu vim daqui? Acho que eu vim daqui, mano. É isso mesmo. Esporos aqui, ó. Esporos aqui, ó. Esporos não, olha. Senão ela teria que usar máscara. Mas é... É só entulho, só. Escombro. Mano, acho que vai ter uns infectadores na frente, cara. Ó, vai ter dois aqui, três... Tem ele na frente ou aqui dentro? Ó, tem esse aqui na frente. Tem um lá fora, mano. Acho que tem mais dois aqui. Tem um lá fora, mano. Ó, tem só mais aquela lição, então. Depois eu volto nela. Dá uma vasculhada aqui. Mas esse aqui vai ser na bala. Vou chamar ele aqui. E esse aqui vai ser na bala, velho. Tinha dois, né? Agora já era aqui. Era um instalador e um corredor aqui, mano. Eles são bem fáceis de matar. Não tem segredo. Ó, tem uma passagem aqui. Mas depois... Vou escolher primeiro aqui. O mais chatinho aqui do... Do The Last of Us 2 aqui é o... Os trópicos, velho. Eles são muito fortes, mano. Acho que eles são a evolução do Baiacu. E... Tem os espreitadores também. Eles são meio chatinhos, velho. Ó, tem a saída ali também. Porque eles são tipo de uma largatilha, sei lá. Eles andam no chão, mano. E eles correm de você. Aí do nada você acha que não... Você acha que tá seguro e aparece do seu lado, velho. Mas tem alguma coisa aqui? Ah, aqui é o banheiro. Tem uma porta aqui, velho. Ó, aqui não vai ter mais nada, não. Tinha os medicamentos aqui. Voltar lá que tinha... Tem uma porta lá na frente, lá. Porta não, não é uma passagem. Ó, por ali, ó. Caraca, mano. Eu chamei a atenção do inimigo. Eu nem sabia que ia ter inimigo por aqui. Ó o cofre aqui, mano. Vou ter que pegar o código. Vamos ver se eu acho o código desse cofre aí, velho. Vamos ver se eu estou lá. Vamos ver se eu acho que é o código desse aqui. Tchau, sim. Aqui eu não vou ter o código não, então vou ter que procurar aqui por perto. Se eu não conseguir. Vamos ver se vai estar aqui desse lado. Deixa eu ver se não tem nenhum inimigo aqui dentro. Eu acho que ainda tem mais uma casa ali, um cômodo para explorar aqui da frente. Bom, acho que o código vai estar aqui dentro, eu acho. Assim eu espero. Quebrar um vidro ali, mano. Ah, tem uma porta aqui. Nem vidro é, né? Bom, deixa eu ficar esperto aqui se não tem inimigo, né? Tem, não? Eu acho que o código vai estar lá em cima. Bom, assim eu espero. Se não tiver, se não tiver aqui já era. Aquele cofre lá eu vou ficar sem abrir. Ó, vai ter inimigo por aqui, mano. Tem um ali, dois. Instalador, velho. Puta merda. Que matiga no meu caminho. E aí? 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 Mais um aqui. E aí? Foi no coco. Foi no coco, mano. Bom, vou dar uma vasculhada aqui se vai ter algum panfleto aqui com código, né, mano? Pra ver se abre aquele cofre lá embaixo. Aqui é o último cômodo que tem pra vasculhar. Dessa parte aqui. É, eu acho que aquele cofre lá vai ficar sem abrir, velho. Pô, ele pode estar aqui. Eu acho que não. Aqui já é outra área, chave. Droga, mano. Ó, deixa eu olhar se não tem nenhum infectado, né? Ó, tem um folheto aqui, ó. Vamos ver se tem um código aqui. Ó lá, ó. Código ali, ó. Meia oito, nove, meia, oito, nove. Terminar de vasculhar aqui e voltar pra lá. Tá meio previsível que ele tem algum inimigo aqui, mano. Nossa, a Hebe quebrando tudo aqui, velho, ó. Bicho é forte, hein, ó. Só com joelho, mano. Cê é louco. Ó. Caraca, velho. É a The Rock, mano. Cê é louco. Ó. Caraca, velho. Bicho é brabo, hein. Bora, agora eu vou ter que voltar lá. Vou abrir aquele cofre lá. Olha, quebra tudo, cara. Chega ignorante. Quebra esse aqui também, vai. Quebra, filho. Ó, vou gastar bala com esse vaso aqui, não. Arma nova, mano. Olha. Escopeta de cano duplo. Bom, agora eu vou voltar lá pra abrir aquele cofre lá, velho. Tinha dois inimigos escondidos aqui. Já testei a arma nova. Ó, tem a saída aqui, velho. Então, o cofre tava aqui, ó, né. Então, o código é... Vou olhar o código aqui. Meia oito, nove meia, oito nove. Meia oito, oito meia, oito nove, mano. Não lembro. Ah, esse número aqui é muito... Número alto, velho. Meia oito, nove meia. Então, vai ser... Eu vou até anotar aqui no celular pra não ficar... Precisar olhar de novo aqui, velho. Porque esses números aqui são muito... Números altos, né, velho. Então, fica meio complicado de... Se decorar aí. Então, é meia oito, nove meia... Oito nove. Ó, espero que seja esse aqui, né. Boa! Isso. Mais um cofre aberto aqui, ó. Caraca, tinha bastante coisa aqui dentro, hein. Bom, agora vou voltar aqui e o caminho que eu vou precisar... E seguir em frente aqui. Mano, por aqui acho que vai ter que... Cicatrizes lá, velho. Portão da Mártir. A trégua acabou, mas vocês continuam voltando. A gente já não tinha nem paga essa lenda. Nossa. Tem uma porta ali na frente. Mais um folheto, ué. Essas aqui são todas colecionáveis. Isaque. Droga. Você transformou uma doida em Mártir. E é só. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Outro folheto... Tem outra ali no chão... Eu vou olhar no chão lá do outro lado... Que eu não vi... De repente tem outro lá na frente... Várias cartinhas aqui... Pra profetiça... Então caminha por aqui, ó... Eu acho, né? Ou eu vim dali? Aqui no chão não vai ter nada não... Aqui não passa, mano... Mas aqui passa... Na verdade eu vim de lá já, cara... Preciso achar uma forma de passar lá pro outro lado... E aí... Olha, eu vim daqui, vei. Acho que é pra cá, hein. Olha, eu vim daqui já, mano. Caraca. Olha, desse lado aqui eu acho que eu não entrei, mano. Quebrar todo mundo na ajoelhada. Quebrar todo mundo na ajoelhada. Que eu já tinha vindo já também. Deixa eu quebrar tudo. Mano, o jogo podia dar uma dica, né. Eu vim dali, beleza. Tem outra subida pra cá, vei. Tem outra subida. Olha. Eu tinha vindo daqui, agora eu preciso tentar o caminho que eu não fiz ainda. Eu acho que é por aqui, mano, mas tem a passagem por baixo aqui, mas não era, mano. Não é, aqui não passa, não. Aqui eu já vasculhei tudo, abri o cofre. Aqui eu já fui. Aqui, ó. Aqui não? Acho que é, hein? Não tem nada aqui. É, mas é por lá mesmo. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. A passagem ali, ó. Não tem nada aqui, não. Eu acho que eu vou entrar na área do cicatriz, véi. Ah, tem instaladores aqui, véi. Caraca, véi. Cicatriz aí, ó. Matou o instalador, véi. O Sachan, acho que ele tá, mano. Opa, aqui não dá pra se proteger, não. Mano, tem uma loba aqui, ó. Aqui? Tem uma loba aqui também. Ferro aí, galera. Ferro aí, galera. Tem uma ali. Ó, tem dois, mano. Tá sem bala! Toma! Tem um ali. Vem. Não vai vir, não? Caramba, mano. Não explodiu, véi. Ó, tem um descendo a escada ali, véi. Tá jogando flash aqui, véi. Ó, tem um aqui. Tem dois, mano. Mano, eles brotam do nada. Você acha que tem um, aparece mais um, e mais um, e mais um. Foi pra lá, véi, ó. Para de correr, véi. Tem outro ali atrás. Mano, a mulher é de aço, cara. Peito de aço, véi. Isso é louco, mano. Eles brotam de cicatriz aqui. Eles apelam demais, cara. Ah, não, mano. Tem que enfrentar todas as cicatrizes aqui de novo, cara. Mano, matei uns nove, véi. Ó, galera. Vou ficando por aqui, ó. Essa é a parte número 24 aqui do gameplay. Eu vou parar aqui e já vou continuar gravando a parte 25. Essas cicatrizes aqui são apelões demais. Então, galera, vou ficando por aqui. Valeu! Falou!